Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Márcia Bonfim e vocês estão no canal da Massu! E aí, vocês querem um cabelo hidratado, bonito, com menos pontas duplas e ainda uma ajudinha extra no crescimento? Então assista esse vídeo! O vídeo de hoje é uma hidratação de hibisco, gente, que trouxe para o meu cabelo benefícios maravilhosos. No último vídeo que eu postei aqui, vou colocar ele aqui nos cards, tá? Que foi sobre a gelatina da Soul Power. Por favor, você que ainda não vai assistir, corre lá para assistir. Eu comento lá que eu tinha feito uma hidratação, que o meu cabelo estava super macio, que o meu cabelo estava maravilhoso. Então, claro que eu tinha que trazer para vocês hoje aqui, né? Lógico, gente, eu não posso deixar de trazer as coisas que dão certo no meu cabelo aqui para vocês. Gente, olha só, eu percebo que quando eu uso produtos que contêm hibisco, eu vejo que o meu cabelo responde muito bem. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando desse creme aqui, tá? Que é o da Treceme, o Crespo. Ele contém manteiga de carité e hibisco. Eu já tenho, já tenho vídeo aqui no canal da resenha desse creme aqui e é um vídeo muito bem visualizado. Convido a vocês que vocês cliquem aqui no card, logo depois que terminar esse vídeo, é claro. E vejam lá a resenha que eu faço desse produto aqui, que realmente eu amei o resultado. E eu senti mesmo assim, logo quando eu usei esse produto, que o meu cabelo ficou diferente, sabe? Um cabelo mais macio, um cabelo mais hidratado, um cabelo com mais brilho. Eu acho também que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse creme aqui. Acho não, eu vou deixar. Gente, e se vocês já estão gostando das dicas aqui desse vídeo, tá? Clica muito no gostei, compartilha aí pra que outras pessoas possam visualizar esse vídeo e se beneficiar com essa receita caseira de hibisco, tá bom? E aproveitando, eu quero falar uma coisa pra vocês. A maioria de vocês que assistem meus vídeos aqui não são inscritos no canal. Então se inscreve, tá esperando o que pra se inscrever? E aí você se inscrevendo e clicando aí no sininho, você vai receber todas as notificações do canal e toda vez que eu colocar um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Porque tem outra coisa. O objetivo desse vídeo aqui agora é chegar aos 10 mil inscritos. E conto com a ajuda de vocês. Gente, olha só. Eu vou falar os benefícios do hibisco aqui pra vocês. Eu anotei porque eu não quero esquecer nadinha. Olha só, ele é antioxidante, ele é hidratante, fortalece muito o cabelo e vai ajudar também no auxílio do crescimento, tá? Se você tá com algum problema de queda e você tem certeza que não tem nada orgânico, tá tudo bem com sua saúde, que pode ser algum produto que você usou, principalmente as pessoas que usam química e quer revitalizar o cabelo, né? Quer, assim, colocar um cronograma capilar pra seu cabelo melhorar. Então, o hibisco, ele entra como hidratação e diminui pontas duplas e dá muito brilho, gente. E o que eu percebo muito é muita maciez no cabelo. O cabelo fica muito macio, tá? Eu que uso sempre gelatina no meu cabelo, não sinto o efeito de ressecado. Porque, como eu já falei, você tem que saber qual tipo de gelatina você usa no seu cabelo, que tipo de produto você coloca no seu cabelo. Mas, assim, gente, pense que um cabelo macio foi o que eu senti com essa hidratação de hibisco. Eu sei que muitas pessoas assistem os meus vídeos, tá? E colocam em prática as dicas que eu dou aqui. Então, eu quero salientar o seguinte. As pessoas que têm os cabelos descoloridos, as loiras, é melhor evitar esse tipo de hidratação de hibisco, porque ela tem uma coloração vermelha. Possa ser que ela altere a cor do seu cabelo. Então, meus amores, vamos para o passo a passo dessa mega hidratação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A dica de hoje é essa hidratação maravilhosa. Espero que vocês façam e me dê um feedback de vocês ou aqui, tá? No YouTube ou lá no meu Instagram, que é Marcia YouTube. Você pode ir lá e me marcar em alguma foto. Se você me marcar em alguns stories, caso você tenha feito essa hidratação, eu vou repostar, tá bom? Lá nos meus stories também. E aproveita e usa a hashtag que eu inventei aqui pra esse quadro, que é o quadro de projeto hashtag meu cabelo hidratado. E assim eu quero ir lá ver e ter certeza que vocês estão seguindo direitinho aqui as minhas dicas, tá bom? E outra coisa, fica bem ligadinho aqui no canal, porque vai ter outras receitas com hibisco e outros produtos naturais que vão ajudar no crescimento, no fortalecimento e na hidratação do seu cabelo, tá bom? Não perde nenhum videozinho aqui, tá bom meus amores? Fica com Deus e um beijo da preta.